Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais Invasão HQ. Fica com a gente até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá muito legal, são verdadeiras joias na Netflix, que eu vou te apresentar hoje. Quatro pérolas na Netflix, filmes diferentes e filmes legais também. Então fica até o final do vídeo, mas antes de mais nada, deixa o seu like, porque o seu like ajuda. Siga-nos nas redes sociais, tá aqui o link na descrição, ok? E se inscreva com o sino de notificação, pessoal. Antes de começar esse vídeo efetivamente, eu quero te fazer um convite. Eu tenho meu canal novo, que se chama Capital de Valor, que é um canal que eu falo sobre educação financeira de uma forma descomplicada, bem legal, bem interativa. Igual eu indico filmes aqui, beleza? Então segue lá que eu falo sobre investimentos, sobre como ganhar renda extra, sobre negócios no geral. Vou deixar o link na descrição. Primeiro vídeo que você vê lá, comenta só do Invasão HQ, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Vamos começar então, o primeiro deles. Então o primeiro deles se chama Sushi a la Mexicana. É um filme muito bom que está na Netflix, pessoal. É um filme que me surpreendeu demais, que tem uma temática um pouco de culinária, não é filme dramão de chorar, não é, ok? Mas você vai ter momentos que você vai engolir seco, mas é um filme bem tranquilo, de uma história muito leve, muito bonita, que conta a história de uma moça, que ela é uma latina, que ela acaba tendo um sonho de virar chefe de sushi, tá bom? Chefe de sushi, é assim que fala. Um sushi chefe, alguma coisa assim. Bom, enfim, acontece que nesse meio, pessoal, é predominado pelos homens, então ela tem que superar toda essa dificuldade que ela tem de entrar no meio dos homens. Existe toda uma tradição, ok? Os caras não deixam mulher entrar nesse meio e você tem que assistir a história porque é uma história muito arrebatadora, muito bonita, muito diferente, de superação, muito bacana. Você vai ver como é interessante que ela quer levar o toque mexicano que ela tem pro lado do sushi dos japoneses. Cara, é muito legal esse filme, vale a pena demais se você gosta dessa temática. Se você gostou do Pegando Fogo, é menos dramático, mas é mais ou menos parecido. Assista lá que você vai se emocionar com esse filme, eu tenho certeza. Número 2, esse é filme de chorar. Prepara o lenço, pega o lenço, eu vou esperar você pegar o lenço, beleza? Se chama My Life. Esse é um filme com o Michael Keaton e com a Nicole Kidman, um clássico do ano de 1993. É um clássico, mas eu não tinha visto, eu vi essa semana. Eles estão arrasando nesse filme. O Michael Keaton interpreta um cara, que ele é um publicitário, que ele descobre que tem câncer. E ele tá em fase terminal, digamos assim, ele tem poucos meses de vida. E ele não quer, pessoal, ele não quer morrer, ele quer viver. Então o que ele faz? Mas ele sabe que ele vai morrer, ele pega a câmera e começa a gravar, fazer como se fosse uma espécie de diário, né? Pro filho que vai nascer, pra deixar pro filho conhecê-lo. Porque ele queria, ele gostaria de viver com o filho, mas ele sabe que talvez isso não aconteça. E o filme, ele traz reflexões muito importantes sobre família, sobre perdão. De repente a gente tem briga com a família, fica a vida inteira sem se falar com a família. Vocês vão entender o que eu tô falando, pessoal. É um filme muito tocante, muito lindo. Prepara o lenço. Tem uma pegada em alguns momentos, uma pegada meio espiritual. Essa coisa de você se auto-encontrar, sabe? É um filme maravilhoso e eu também não conhecia esse filme. Assisti essa semana, pessoal. Obrigado, Netflix. Então assista esse filme que você vai gostar bastante. O número 3 se chama Alerta Lobo. Já é um filme um pouco diferente, não é um filme de chorar. Tá escrita, tá na Netflix, que é um filme de drama, mas não se apeguem a esses títulos. Não é filme de drama. É um filme tenso, que conta uma história de um submarino, é um filme francês. Um submarino que acontece um problema lá com os caras. Eles ficam à mercê de fazer uma coisa. Vou te explicar, vou contextualizar um pouco. Existe uma coisa que se chama ouvido absoluto. Então, pra vocês não assistirem o filme e não entenderem, eles citam um pouco no filme, mas eles não explicam profundamente isso. Existem pessoas que têm ouvido absoluto, que significa o quê? As pessoas, elas ouvem tudo que elas ouvem nos ruídos, barulhos de tudo, elas conseguem entender como frequência musical. E elas conseguem detectar o que é aquele ruído, da onde é. Então tem um cara no meio dessa equipe, do submarino, que os caras ficam fazendo os paranauê, que ele tem esse dom. Então ele consegue entender várias coisas. Então, aparentemente, eles conseguem detectar uma ameaça russa, só que eles não têm certeza. E, pessoal, disparar um míssel, às vezes, por engano, na verdade não deveria ser disparado nunca, mas pode dar um sério problema entre potências. Então é um filme tenso, que tem no meio política, exército. É um filme que é bem legal, pessoal. Só que você tem que assistir prestando muita atenção. É um filme que vale muito a pena. E é aquele filme que você fica o tempo todo respirando fundo, pensando, meu, a decisão que o cara vai tomar, a decisão que o fulano vai tomar. É um filme que, tipo, no estilo de post, só que numa outra situação, entendeu? Assista que você vai gostar. Alerta Lobo é um filme de 2019. É um dos últimos filmaços que eu assisti na Netflix. Vale a pena demais, mas presta atenção, tá bom? E o quarto e último filme da Anista, Você Que Me Pediu Romance, né? Você Que Me Pediu Romance. Romance. Every Day. Pessoal, esse filme é muito lindo. É um filme que me pegou de surpresa. Eu adoro quando tem coisa que mistura com ficção. Por quê? Every Day é um filmitinho, mas é um filme que serve pra todo mundo. É um filme do ano de 2018. É um filme que conta a história de uma menina que todo dia ela fica com uma pessoa diferente, entre aspas. É como se existisse uma pessoa que todo dia que essa pessoa acorda, ela está no corpo de alguém diferente. E ele vai encontrar com essa menina pra eles, eles são namorados, digamos assim. Parece boba a história, pessoal, mas assista porque é um filme muito legal que traz mensagens incríveis. Não fica se questionando, perguntando o porquê das coisas o tempo todo, porque o filme ele quer te dar uma mensagem. Entre uma delas, é que a beleza está muito além do que a gente vê. Está dentro da pessoa. E ela consegue ser apaixonada por essa pessoa sempre. Mesmo ela voltando em outros corpos. Vocês vão entender. É um filme muito incrível, no estilo romance, com uma pitada de ficção. Eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, se você quer ação, eu vou deixar uma lista de filmes de ação aqui. E se você quer uma lista de filmes mais tensos, suspense policial, vou deixar outra aqui também, caso esses filmes não tenham atraído a sua atenção. Obrigado, pessoal, pela sua atenção. Fica com a gente. Bom feriado. Ainda volta essa semana. Até a próxima. É nóis. E aí